Olá amigos, mais um videozão para vocês. Desta vez trouxe um conteúdo inédito para o YouTube, um top 50 fatos sobre ele, Renato Garcia. Deixa aquele like porque dá trabalho fazer esse conteúdo, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo e vem comigo. Renato Nóbrega Garcia, nasceu e foi criado em Londrina no Paraná, vindo a este mundão no dia 7 de abril de 1995. Ele é filho de Irene Nóbrega, e o mais velho de dois irmãos. Renato é do signo de Ares, e em sua época de escola ele era aquele cara animado que puxava o bonde. No entanto, ele já foi reprovado por quatro vezes. Durante três anos, Renato foi extremamente viciado em um jogo eletrônico chamado Moonline, e com o objetivo de ser reconhecido dentro do jogo ele decidiu criar um canal para postar seus vídeos. Em 29 de setembro de 2011, dava-se início um sonho que mais tarde colocaria Renato Garcia no topo, e hoje Renato já conta com 10 anos de canal. Desde sempre Renato era apaixonado por motos e quem ensinou ele a andar foi a mãe dele, a Irene. Antes de se dedicar inteiramente ao YouTube e fazer dessa sua profissão, Renato já foi empacotador de mercado e ajudante de obras. Inclusive foi sendo servente e ganhando cerca de 800 reais, que ele comprou a sua tão sonhada XJ6. Mas a sua primeira moto mesmo foi uma Fan 125 2008, evoluindo depois para uma Honda Fan 150 2014, que foi a moto que alavancou o seu canal nessa época, pois em 2014 ela era um lançamento e o único cara que gravava vídeos com ela era o Renato, fazendo com que muitas pessoas chegassem ao seu canal por curiosidade. E no YouTube ele foi o primeiro cara a chegar em 100 mil inscritos com uma moto 150, o que na época era considerado impossível. Começou no motovlog ainda sem microfone, ele colava o celular usando fita adesiva no capacete, e gravava seus vídeos assim até conseguir uma GoPro antiga emprestada. É fã assumido da franquia Velozes e Furiosos. O nome dele era para ser Fábio Garcia, pois a sua mãe é muito fã do cantor Fábio Jr. Mas no dia em que o pai dele foi registrar acabou mudando o nome para Renato. Até seus 100 mil inscritos ele não mostrava o seu rosto, eram raras as aparições dele sem o capacete. Em 2018 Renato e alguns amigos, também youtubers, resolveram morar juntos para produzirem seus vídeos. Ainda nesse ano ele entrou para a lista de vídeos mais comentados de todo o YouTube, ficando na quinta posição, com mais de 4 milhões de comentários. E ganhando também o sexto lugar no quesito curtidas, atingindo uma média de 55 milhões de likes. Já atualmente, em 2021, o carinha da XJ6 ocupa a décima posição da lista de maiores youtubers do país, com 23 milhões e 700 mil inscritos. Renato Garcia já tem sua própria marca de roupas, dois jogos lançados e duas músicas, sendo um dos seus videoclipes o vídeo mais visto do seu canal com 43 milhões de visualizações. O seu quadro de terror caçadores de lendas é atualmente um dos maiores quadros de terror de todo o YouTube. Renato Garcia é um dos únicos youtubers que não teve seu nome vinculado a polêmicas. Já fez parte da Breckman. Sua primeira tatuagem foi uma árvore seca, que é o símbolo do seu quadro de terror. Inclusive, além dessa, ele possui mais uma tatu na perna. E também uma no... Já saltou de paraquedas. Sua moto já teve mais de 8 cores diferentes. Renato já praticou o pacor. Antes de ser conhecido como Renato Garcia, ele era o Sky Hell. Esse era o nome que ele usava e ficou famoso quando ainda jogava muu. A primeira live dele no Instagram foi fazendo o enterro de Robert, um pombo que ele acidentalmente matou. Esse aqui, gente, era o Robert, mano, o papagaio do meu vizinho, véi. Ô, sério, eu matei ele sem querer, véi. Ele... Ele cruzou na preferencial. Inclusive, ele já tem quase 8 milhões de seguidores por lá. Um dos seus maiores medos é o de altura. Renato tem um carro secreto que ele usa em seu dia-a-dia. Ficou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro de Drift. Já escalou o Pico Paraná, que é a montanha mais alta da região sul do Brasil. Atualmente, ele tem dois cachorros. Entre os seus amigos, o seu apelido é Cupim de Ferro, devido a sua incrível habilidade de destruir tudo o que toca. Meu irmão, Renato, Cupimzinho... Eu te juro, faz dois minutos que ele chegou na minha casa. Dois minutos. Não, ele não quebra um copo faz sete anos. E ele conseguiu espedaçar tudo, véi. É muito fã do Gustavo Lima. Quanta coisa, né? Bom por hoje é só. A gente se encontra no próximo vídeo. Vou deixar o vídeo se você gostou. Deixa o like. Tamo junto, é nóis. E fui! Vai ter muito mais vídeo no canal. Tchau.